Filha, você vai passar as férias na casa. Da sua prima está bom? Mãe minha prima e muito metida eu não quero. Mas você vai de todo. Jeito então bora logo. Você sabe que não dá. Afita. Oi, prima. Oi, Luísa. Peraí, minha amiga está me ligando. Oi, amiga. Oi, Luísa. Você está onde? Tô na casa da minha. Prima, Rebeca. Tá bom, estou indo aí. Espera. Prima, minha amiga. Vanessa está vindo aqui, ok? Ok, sem problemas. Quer jogar Brookhaven enquanto ela não chega? Sim, mas eu tenho que te contar uma coisa a ela. Não tem robux, tem problema. Não gosto de quem? Não tem, mas tudo bem. Sem problema. Um tempo depois. Oi, gente, cheguei. Oi, Rebeca. Oi, Luísa. Oi. Rebeca, eu sei que você joga muito. Roblox, né? Sim, eu jogo muito. Roblox, eu jogo mais. Brookhaven. Eu também. Jogo Brookhaven. Demais. Mas eu não tenho. Premium porque não tenho. Robux. Pensamento. Eu vou pedir robux para ela, já que ela é super rica. E vou vir amiga dela. E vou abandonar essa pobre aí. Então, Rebeca, você pode me dar mil robux para eu comprar uma roupa e prime a minha gente jogar juntas. Tá, eu te dou robux. Que também, Luísa. Quero sim. Rebeca te doou cem milhões de robux. Muito obrigada, Rebeca. Rebeca te doou dez mil robux. Vou me trocar. Rebeca, tenho que te falar uma coisa. A Vanessa, minha amiga, é ela. E muito interesseira é folgada. Eu achei um pouco também. Mas vamos ver o que vai acontecer. Oi, Rebeca, best me. Troquei, olha como eu estou. Linda. Tô até mais linda que você. Nas costas fala, bosta fala. Que vai, pega, pega. Até parece que está mais linda que eu. Nossa, era só brincadeira, amiga. Vamos jogar juntas. Rebeca, são nós duas. Pockhaven e Estorinha. Tá, mas por que só nós? Duas, vamos jogar junto. Com a Luísa também, ué? Tá, mas é que eu queria. Jogar só com você para. Fortalecer nossa amizade. E a gente se conhecer melhor. Sabe por que a Luísa vai ficar. Atrapalhando, desculpa, Luísa. Mas você atrapalha muito. Não fala assim, dá. Luísa, ela é minha. Prima. Tanto faz, vamos. Nós três então jogar. Rebeca viu como ela. Me trata mal e aposto. Que ela vai ficar te pedindo. Um monte de coisa. Você tem razão, temos. Que ter um plano porque ela. E muito interesseira e insuportável. Um tempo depois a Vanessa. Amiga interesseira, ela foi passar. As férias na casa da Rebeca. E continuou pedindo muito Robux. Vanessa, meu namorado. Ele está vindo aqui e está. Que ele voltou das férias. Com a família dele. Oi, Rebeca. Oi, Lucas. Essa é minha amiga Vanessa. Oi. Então, Vanessa. Deixa eu falar com seu namorado. Rapidinho. Óbvio que não, amiga. Você está doída. Porque você quer falar sozinha com ele. Nossa, amiga, você me acha falsa. Eu só queria conversar. Relaxa, Rebeca. Se ela fizer qualquer coisa. E eu falo, eu juro. Tá bom. Ó que você quer. Falar comigo? Então, você gosta muito. Da Rebeca, né? E eu, pôr. Sinal, te achei muito lindo. Aí, eu estava pensando. Se você poderia jogar. Comigo, murder só nós. Dois. Viqueta doida, eu tenho. Namorada, sai pra lá. Não é para contar. Nada para Rebeca está. Ouviu? Se não vou, fala. Que você deu em cima de mim. Tá bom, eu não vou falar. Oi, ó que ela falou. Só perguntei se ele gostava muito de você. Mesmo. É mentira. Ela queria. Que? Amiga, ele queria. Me beija e eu falei. Que não podia fazer isso. Com você. Não é verdade, Rebeca. Isso foi ao contrário. Tá, eu vou desculpar. Os dois ok, mas eu não. Quero que aconteça. Novamente. Uma semana depois. Amiga, pode me dar iPhone 14 pro Max? Amiga, você tentou roubar meu namorado. Óbvio que não. Isso nem é verdade. Eu estou te falando que foi ele, amiga. Tá, então me dá um milhão. Quer saber, eu cansei de ser sua amiga. Você só faz me pedir e tratar a Luísa mal. Isso é muito chato. Vanessa, eu não aguento. Mais você. As minhas coisas caras estão sumindo. Meu namorado hoje. Me falou toda a verdade. E você quer só roubar meus. Robux, eu já te dei 10 milhões. E eu também não. Quero mais ser sua. Amiga Vanessa só porque a... Rebeca. E mais rica que eu você. Não queria mais fala comigo e... Só tava me tratando mal e você. É folgada e tóxica. Isso não é verdade ou não. Sou interesseira e eu só queria... Ter alguma coisa que nem você. Rebeca. Deixa eu ser sua amiga, por favor. Dessa vez não vou te perdoar. Eu já te perdoei 15 vezes. Já era esta Vanessa Saida. Minha casa. Agora eu não aguento. Mais você sério que insuportável. Isso mesmo Vanessa sua. Máscara caiu e eu descobri que... Ela tem outra conta no Roblox. E tem 100 milhões de Robux. Tenho mesmo porque como eu. E arroba Robux de trouxa aqui. Nem vocês haha. E tudo verdade eu nunca fui. Amiga de nenhuma de vocês duas. Eu acho vocês chatas e metidas. E eu agora tenho muito Robux de... Vocês suas trouxa. Roubei só 10 mil da Luisa porque... Ela é muito pobre Eka. E roubei 10 milhões seu. Você é muito trouxa mesmo. Eu tendo roubado seu namorado. Você ainda me deu Robux. Agora eu já estou rica avô. Compra um monte de coisa para mim. Suas pobres e chega de vocês. No meu pé falando aí vamos brincar. Disso vamos fazer isso aquilo. Aí finalmente vocês descobriram. Minha querida eu não. Perdi nada comparado. Ao que eu tenho. Eu não dei nem um porcento do... Que eu tenho. Tá então tchau. Que eu não falo com... Cobras. Tchau suas mimadas feias. Eu quero recuperar meus... Robux amiga. A gente pode contratar... Alguém para entrar na conta... Dela e pegar os Robux de volta. Rebeca eu acho que eu conheço. Alguém mas não é muito seguro. Tem uma menina que ela faz isso. Mas também é pago e 6 mil Robux. Para ela fazer isso que a gente precisa. E também ela pode pegar os Robux para ela. Então não é confiável. Mas é o único jeito né. Porque não dá para a gente. Mesmo entrar porque... Gente não sabe. Tá então eu vou lá falar. Com ela ok? Oi eu queria que você... Entrasse na conta de uma... Menina que me roubou e eu... Queria recuperar meus Robux sabe. Tá bom mas não é de graça. Vai custar 8 mil. Robux. Porque como é para pegar Robux e devolver... Para você fica mais caro. Tá bom então o nome. Dela e Vanessa. Pronto já mandei os Robux da conta dela para você. Já descontei os 8 mil ok. Chegou aqui. Muito obrigada tchau. Que obrigada voce. Tenha um bom dia. Pronto amiga recuperei. Os Robux e paguei.